É isso aí pessoal, domingo 29 de março de 2015, Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista, eu estou aqui no bairro do Macuco, mais precisamente na rua João Guerra. Por que que eu estou aqui? Olha só, a gente vê onde vai ser o pátio de manobras, a manutenção do VLT, o ponto final. Lá adiante, lá no final, fica a última estação dessa primeira etapa, que é a estação Porto, fica lá do finalzinho, não dá para ver daqui, mas vamos dizer assim, atrás daqueles muros lá adiante. E aqui as obras de construção dos escritórios administrativos, as oficinas. E olha só, e continua para o outro lado, ainda da rua, ou seja, uma grande área que é destinada ao VLT. em obras, em implantação aqui na Baixada Santista, bairro do Macuco, como eu falei para vocês. Aqui é uma região chamada de Outeirinhos. Olha só o que temos aqui pertinho. Exatamente, navio de cruzeiro, ali hoje temos o Costa Favolosa, atracado. E bem adiante aqui, o terminal de passageiros de Osfredo Santini, que é onde embarcam os passageiros para os cruzeiros. Obviamente que não cabem todos os navios aqui, só nesse trecho, então eles ficam espalhados um pouco mais adiante, mas as pessoas embarcam por aqui. E aí tem os ônibus internamente, que levam os passageiros aos outros navios. Então temos aqui o navio, para vocês terem uma ideia da dimensão do local. O local é chamado de Outeirinhos, porque Outeiro quer dizer pequeno morro. Então haviam aqui dois Outeirinhos, dois pequenos morrinhos. Então por isso que a região era chamada de Outeirinhos. Mas obviamente que os morros, esses pequenos morrinhos, eles foram demolidos justamente para aterrar a parte do Porto de Santos. Então Outeirinhos ficou o nome do local. E antes até de haver a parte, esta parte do Porto de Santos, que ele começou a ser ocupado no século XX, Outeirinhos era uma chácara do, nada mais nada menos, que patriarca da Independência José Bonifácio de Andrade Silva. Então os Outeirinhos eram, era uma área, uma chácara, vamos dizer assim, que tinha dois morrinhos, pertencente a José Bonifácio de Andrade Silva. Nesta área aqui também, é conhecida como Santa, porque adiante existe uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que acabou com a remodelação aqui da Avenida Portuária, que vocês podem aproveitar aqui, a gente consegue chegar ali, né? Com a remodelação aqui dessa área portuária, construção da perimental, etc., ficou uma área de difícil acesso para os pedestres. Então temos aqui essa área, voltando a falar aqui sobre o VLT e também sobre esta parte que é bem perto do terminal de cruzeiros do Porto de Santos. Aqui temos as placas alusivas, aí o VLT, e então é de se esperar que em breve veremos os veículos do VLT estacionados aqui, né? Por enquanto, hoje, que é dia 29 de março de 2015, só existem dois veículos VLT, veículos leves sob trilhos, na cidade, os dois foram importados da Espanha e estão lá em São Vicente. Mas a ideia, é claro, é aqui ser a garagem dos VLTs. Notem aqui, olha, eu passei, não vou passar partido, aqui temos um resto de trilho. Por quê? Porque, como você sabe, o VLT, ele justamente ocupa a área da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, que ligava o Porto de Santos a São Paulo, uma alternativa com a Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Então aqui temos ainda o trilho remanescente dessa antiga Estrada de Ferro Sorocabana, que aliás, a gente encontra trilhos antigos por toda a cidade. E aqui vai haver o VLT. É isso aí, pessoal. Falando sobre o VLT, aqui, lembrando que é sempre uma matéria, um vídeo independente de qualquer tipo de ligação com a obra, assim, apenas pela visão de um munícipe, de um usuário do transporte. Essa agitação toda aqui, deixa eu explicar para vocês, ali tem um pessoal que é das empresas que fazem estacionamento para as pessoas que vão para os cruzeiros. Então essa movimentação toda, ali as pessoas ali de vermelho esperando, que eles ficam, vamos dizer assim, avisando aos motoristas para estacionar seus carros com eles, que eles fazem o serviço de manobrista. Então, obviamente, que criou-se aí com a criação dos cruzeiros, com o surgimento e a evolução, né, vamos dizer assim, com o boom dos cruzeiros em Santos, surgiu também esse tipo de trabalho que é o dos manobristas de estacionamento, das pessoas que vêm de toda a parte do Brasil, né, para o Porto de Santos e estacionam seus carros. É isso aí pessoal, um grande abraço e até...